14 municípios sergipanos vão ser multados pelo Tribunal de Contas. É que as prefeituras não apresentaram dentro do prazo estabelecido o calendário de pagamento dos servidores para os meses de outubro, novembro e dezembro além do 13º salário. Mas quanto ao julgamento do pedido de bloqueio de contas, a decisão foi adiada para a próxima semana. O pedido da Diretoria de Controle Externo do TCE de bloqueio das contas de 48 municípios sergipanos foi apresentado pelo presidente Clóvis Barbosa ao colegiado. A razão, o atraso no pagamento do funcionalismo público. Mas durante o pleno do TCE, ficou claro que a presidência tem informações técnicas que os conselheiros não têm. O conselheiro Carlos Pina chegou a assegurar que Tomar do Giru, que estaria entre os municípios em atraso, estava em dia. A prorrogação da decisão deveu-se exatamente a essa falta de segurança que nós não tivemos hoje, os dados concretos. E aí nós estamos coletando esses dados, já oficiando aos prefeitos para termos uma decisão com plena consciência do que vamos fazer. Professores que estavam no plenário reagiram. Não pagou o mês de outubro, pagou a metade da primeira parcela. Alguns professores da semana passada, quem recebe pelo Banco do Banese, recebeu ontem a primeira parcela e ainda existem professores que ainda não recebeu nada do mês de outubro. O conselheiro Pina falou ainda sobre o município de Macambira, que é reincidente em não prestar esclarecimentos ao TCE. E chega a sugerir intervenção para este município. Eu não tenho nenhum registro de resposta de Macambira. Isso é uma coisa muito grave, porque uma coisa é você não mandar um determinado documento. Eu não tive, foi notícia nenhuma, o que é muito mais grave. E por conta disso, nós também vamos fazer essa aferição agora até terça-feira. Diante dos debates, o presidente Clóvis Barbosa anunciou que 13 municípios sequer responderam ao ofício enviado pela casa com o pedido de um cronograma de pagamento dos servidores, o que demonstra desrespeito. E faz um novo pedido de multa máxima aos gestores de R$ 62 mil, rejeição e bloqueio das contas dessas cidades. Nós vamos verificar esses municípios, se eles não pagaram o salário dos servidores. Claro que aqueles que não responderam, se já estão acertados, que eles sofrerão multa de R$ 62 mil. Mas nós vamos verificar até segunda-feira o caso de alguns municípios que lamentavelmente continuam sem cumprir com o seu compromisso social. Como Aracaju também está nesta lista de desobediência, o conselheiro Ulisses Andrade, que fiscaliza as contas da capital, rebateu. Aracaju enfrenta problemas na área dos servidores da saúde, Aracaju tem problemas na área do lixo. Aracaju não dá um céu, Aracaju tem seus problemas. Mas as convocações que nós fizemos, as reuniões que nós marcamos, a prefeitura de Aracaju sempre esteve presente. Mesmo com as discussões acirradas, os conselheiros chegaram a um consenso. Para esses 13 municípios que foram desobedientes ao pedido do TCE, a aplicação da multa máxima aos gestores no valor de R$ 62 mil. E ainda um prazo de 48 horas para que os gestores regularizem as pendências salariais dos servidores públicos. Na próxima terça-feira, vai ter uma sessão extraordinária do Pleno para debater esse assunto. Trabalho com documentos. Havia informação desacompanhada de documentos. Então esse prazo é para isso, para que não se cometam injustiças. Tem 48 horas para provar que até o mês de outubro está tudo pago. Se comprovar, não tem problema. Quanto à sanção aplicada da multa, é aqueles prefeitos que são tão decidiosos que se quer responder a notificação do tribunal. Entretanto, o conselheiro Ulisses Andrade ainda acredita que o bloqueio de contas nesse momento para Aracaju é um exagero. É importante que a gente ache meios de pagar, não de bloquear. Porque as prioridades, pelo que eles já conversaram conosco, são nesse sentido, de pagar servidores, de pagar serviços essenciais. Então eu não vejo necessidade de se fazer bloqueios. É preciso que a gente discuta, dialogue e aconselhe para que cumpra e pague os servidores e também execute esses serviços essenciais. O nosso trabalho tem sido nesse sentido.